Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. É com muita alegria que hoje vamos fazer essa oração pelas nossas famílias, pedindo a proteção de São José. São José foi encarregado de criar o Filho de Deus e esposo de Maria. Viveu uma vida de grande humildade e devoção à sua Sagrada Família. Vamos pedir a sua proteção para a nossa casa, para todos os nossos familiares, que nós amamos tanto e trazemos nesse momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolhestes São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional, por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal, crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados nesse momento Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José. Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos Amém São José, rogai por nós Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada pela sua companhia Obrigada por orarmos juntos Eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva, dê seu like E se gostou dessa oração, compartilhe Para que São José abençoe muitas famílias Pois eu creio que juntos em oração somos mais fortes Fiquem com Deus e até o próximo momento de oração Se Deus quiser Se inscreva, dê seu like